Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pro Evolution Soccer 2017 para PC, não é? No jogo passado, como podem estar ali a ver, não discorreu da melhor maneira, conseguimos mais um empate a zero contra o Estoril, o que é que temos aqui hoje? Hoje temos aqui um jogo em casa contra o Marítimo, não é? Vamos receber o Marítimo e siga, vamos embora, vamos receber o Marítimo. Por acaso não vi, estamos a titular, já. Neste jogo estamos a titular, no jogo passado só entrámos na segunda parte, não foi? Não jogámos a titular, ficámos no banco. Neste jogo não, neste jogo já estamos aqui a titular, vamos começar no 11 inicial. A batalha nas quatro linhas, os jogadores estão prestes a entrar em campo e está tudo preparado para um bom espetáculo de futebol. Tudo preparadíssimo. O meu nome é Pedro Sousa e estou com Luís Freitas Lobo que irá analisar e comentar a partida. Olá Pedro, grande espetáculo. Diante fantástico, duas grandes equipas têm tudo para ser um grande jogo. Então, bora lá. Se tem tudo para ser um grande jogo, siga. Ok, aqui estamos nós, na ala direita. E ainda estamos aqui à procura do nosso segundo gol da carreira, não é? Que ainda só marcámos um golinho. O Marítimo tem de recorrer a todos, reforça o plantel para sobreviver a estes sete. Comete falta. Comete falta, passa. Isso, isso. Ok. Joga-se na extremidade do campo. Tenta abrir uma brecha na defesa. Tenta o golo. Ai, como é que tu falhas isso, men? Então, com a baliza aberta, Cris, o que mais? Ai, eu quero ver este falhanço outra vez, meu. Aqui foi um grande passe. Ali foi sorte, não é? Mas depois este remate, esta oportunidade, este é para marcar a gola, meu. Enfrenta a baliza, meu. Que falhanço, meu. Vai lá, vai lá, pressiona. Boa. Vês, pressionado? Eles, obrigámos eles a errar. Bom trabalho com a bola junto à lateral direita. Ah, pá, não passou. Não se devia, devia ter passado. Ah, não. Percipitei-me aqui, precipitei-me. Quis passar logo rápido. Claro que é para o tapete de baliza. Também concordo, concordo. Isso é 100%. Aliás, é 200%. Recupera a bola na sequência do pontapé de baliza. Vira o jogo mais à esquerda. Tira, tira, tira. Tenta isolar o colega. Atira a bola, meu. Receba a bola e pode criar perigo. Joga a bola mais para trás. É uma bola muito boa. Ah, dá-se aí no tiro. Ui. Mas vocês oferecem essas bolas ao adversário, é sim. Pois, pois pode. Ah, era bem, era. E a bola vai para diante. Pode armar o tiro. Olha a oportunidade. E aí, como é que a gente não acerta na baliza. E aí, a fogo. São lances que causam ataques de nervos aos treinadores. Não se podem falhar passos destes. Não se pode falhar é gols destes. Porque passo aqui, não falhámos passo nenhum. Falhámos foi o gol. Aliás, falhei. Não falhámos, falhei. Então, vá lá, ajuda-me. Aí, vá lá, meu mestre. Caralho, não deixas-te antecipar-me. E o placar continua sem funcionar neste jogo. É, está variado. O placar está variado. Boa intersecção. Percebeu o perigo e colocou-se no sítio certo. Roberto, mete a bola na esquerda. Tenta dali. Bolo! Toma lá. Ali com a unha. Foi ali com o bico da esteira. Apanhou ali uma bola perdida. Já merecíamos. Já merecíamos. Que as oportunidades que já tivemos. Duas ou três flagrantes, pelo menos. Já merecíamos um golinho. Já, apanhou ali a bola. Um ressaltozinho ali. Nice! Nossa senhora. Afinal, os placares funcionam. Ah, que é isso, ó Jimmy. Que é isso, meu. Esta jogada tinha a aura do perigo, mas acaba com uma boa intersecção. Ah, não. Sai para o flanco. Ah, não. Não me deixaram ir. Pedro. Caraças, pá. Tu não tens força ainda, meu. Tento armar o jogo a partir de trás. Vira o flanco do jogo. Vai lá, pressiona, meu. Pressiona. Isso, isso mesmo. Pedro. É pá, não me passa a bola assim. Eu estou coberto ali com um ou dois jogadores. Meu, porquê é que me passam assim a bola assim? Eu perco. Pedro. 5 minutos para se jogar nesta primeira parte. Mete um passo longo. É grande passo. Não larga aquela bola. Mergulha. Ai, foi ao posto, meu. Nossa. Já tivemos lá uma no barrote. Então, que passo é esse, man? Vai. Vai, mas... Boa. Agora aqui vamos para a jogada do gol. Para a fogo. Este árbitro é sempre a mesma coisa. Acaba sempre o jogo quando não der. Quando estão eles a atacar, não acaba o jogo. Quando começamos nós a atacar. A pita. Está mal. O resultado está em 1 a 0, mas esperemos algo mais da segunda metade. 1 a 0 é um resultado muito perigoso. Em qualquer momento pode acontecer um lance de gênio, um erro da defesa e volta tudo mais de taca 0. Ele envia bem para longe. Olha, nossa. Nice. É para este passo, mano. Lheu bem. As intenções do adversário interceptam o lançamento. O marítimo vem de uma partida onde não foi além de um empate a duas bolas. Então, e aqui perde. Tenta meter lá na frente. Estão a fazer o adversário cheirar a bola. Ah, falta. Claro. Também concordo. E aí já somos nós a marcar livres? Que espetáculo. Vamos deixar aqui um passozinho curto. Pedro. Excelente intercessão. Vai lá, vai lá, vai lá. Foi bem pensado, mal executado. Tenta abrir uma brecha na defesa. Vai. E a bola vai para diante. É um passo de qualidade. Isso. Ah, não tivemos. Foi corrida, caraças. Muita raça deste lance. Coloca a bola na direção do ataque. Então, ganhem essa bola, meu. Está bem difícil ganhar a bola, não está? Porra. Temos os movimentos junto à linha lateral. Parece que vai haver uma sujeição. Grande técnica. Bem. Então, mas não sai daí, é? Ah, que graças, pá. Fazer passos à queima, meu. Ui, que grande defesa, meu. Se não, já mamávamos lá com o empate. Sem necessidade nenhuma. Nem quer ver isto, meu. Nem quer ver isto, senão dá-me já aqui um ataque cardíaco. Grande passe, será que vai? Vai. Joga para diante. Passa muito perigoso. Bola para o colega desmarcado. Era bem, era. Era bem. E Eduardo aparece para cortar. Ah, que graças, tinha que sugar para ele. Isso. Tirem daí, meu. Não brinquem aí, meu. Pai, depois que passo é este, meu. Que passo é este, meu. Diz-me lá. Muito gosto. Se não se brincar, ele não deve, meu. Não se deixe intimidar pela marcação. Manda um chutão lá para a frente. Tirem daí, meu. Tirem daí, cara. Se todos cá chutam-me contra o adversário. É pá, tirem daí a bola. Por amor de Deus, meu. É pá, que ganho da frango, meu. Que ganho da frango, pelo menos pareceu-me um franguisco, meu. Se havia necessidade de sofrermos este golo, meu. Porra, por amor de Deus. Já me lavei isto outra vez, que eu não percebi nada deste golo. Ai, o que é isto, meu? É pá, fogo, meu. É pá, fogo, meu. É pá, tu também não dominas bem a bola ainda, meu. É, ele está a ser vítima de uma marcação implacável. O resto da equipa tem que o ajudar. Tem que mudar mais a bola para a terra. Não, assim não, meu. Fira isso. Ah, fogo, meu. Se eu perderem a bola assim, não, meu. Ah, todos estes passos também não saem, como deve ser, meu. Já estou todo podre. Tira, 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 isso. Ah, fogo. Vem jogado. O que é que foi? Ah, fogo, meu. Ah, então, se tu não me tinhas passado a bola, vais para lá fazer o que é outra vez, meu. Muda o flanco de jogo. Ah, é um empate, meu, fogo. Caraças, mas nesta época, nesta primeira temporada, estamos... Não conseguimos aqui, dois jogos seguidos, por exemplo, com vitórias. Tem sempre que haver aqui empates, meu. Ora bem, o que é que temos aqui? Benfica 4, gestoril 0. Mais. Porto 4, Tondela 1. Rio Ave 0, Sporting 1. Isto em termos classificativos. Lá em cima, os três primeiros, tudo na mesma. Nós mantivemos o nono, o nono lugar. Ok. Cá em baixo, os dois últimos, estão iguais. O Marítimo e o Boa Vista trocaram de posições. Já, foi a única mexida ali, foi o Marítimo, subiu. O Boa Vista desceu. Ok, siga, vamos embora. Olha, agora vamos a Guimarães. Vamos ao estádio Dom Afonso de Ricos. E estamos no 11 inicial, mais uma vez. Boa. E pronto, pessoal, vamos ficar por aqui então com este empate que sob a derrota, né? Sob a derrota. Tivemos a ganhar quase o jogo todo. Olha, subimos ali para já 96% no nível de confiança do treinador e a condição física está top, né? Estamos no máximo da nossa condição física. Por isso, ainda por cima, somos titulares no próximo jogo. Espero que corra bem, porque temos tudo para correr bem. Este episódio então vai ficar por aqui. Se gostaram, já sabem. Um like, sininho, apoio, um comentário e uma partilha. Subscreve o canal caso ainda não o tenhas feito. E vemos-nos amanhã no próximo jogo aqui contra o Guimarães. Vamos ao estádio do Guimarães. Vamos fora. Não vai ser um jogo fácil, mas vamos ver o que é que acontece. Ok, pessoal? Até amanhã então. Fiquem bem. E fui!